Falando da morte de Rodrigo da Silva Franco, ele foi perseguido e morto no Parque Brasil no final de semana. A polícia prendeu uma dupla suspeita do crime. Vamos conversar agora com Raimundo Lima, Raimundas, ao vivo. Boa tarde, Raimundo. Prazer sempre contar com a sua presença, com a sua competência aqui no jornal O Dia News. A pergunta é a seguinte. A polícia, ao prender a dupla, Raimundo, já tem detalhes da motivação de mais esse homicídio? Boa tarde, Douglas. Boa tarde pra nossa audiência. Douglas, tem. Tem todo o desfecho, todo o desenrolar desse de outros crimes que aconteceram no fim de semana, que aconteceram no início da semana, tiroteio, gente assassinada na rua, um desassossego danado ali na região da Santa Maria da Codipe. E tudo isso foi esclarecido com a apreensão de dois adolescentes nesta quarta-feira. A apreensão essa feita pelo DHPP, o Departamento de Homicídios da capital piauiense, e que localizou e identificou e localizou os dois responsáveis pelo assassinato do Rodrigo, aquele rapaz que nós mostramos aqui ontem, que foi perseguido e morto em uma rua lá do Parque Brasil. A polícia localizou os suspeitos na zona norte de Teresina na tarde dessa quarta-feira. Dois adolescentes de 17 anos foram apreendidos pelo assassinato de Rodrigo da Silva Santos, morto com três disparos na cabeça na noite da última segunda-feira. Segundo o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa em Teresina, a execução foi uma vingança por um crime cometido pela vítima. O que atirou na cabeça da vítima, confessou que matou a vítima porque a vítima tinha assaltado a mãe dele há um tempo atrás. E ele decidiu fazer vingança. Além do veículo, nós apreendemos a arma do crime. Por meio dos depoimentos e das investigações, a polícia acabou descobrindo que os dois adolescentes faziam parte de um grupo que praticou vários crimes no fim de semana na região da Santa Maria da Codipe, usando um carro roubado. Grupo do qual fazia parte Antônio Cauã, que acabou sendo morto em confronto com a polícia militar. Segundo o DHPP, os crimes começaram a ser praticados após eles terem roubado esse palho cinza. As imagens mostram o grupo roubando um casal que passava de moto numa rua do Parque Brasil e durante a noite perseguindo o Rodrigo e cometendo o assassinato. As imagens mostram o palho virando a esquina. Nesse momento em que o palho vira a esquina, eles tentam colocar a vítima dentro do carro. Eles tiravam ali uma luta, a vítima sai correndo e dois adolescentes, que foram os apreendidos ontem, saem atirando na vítima. E em seguida, um deles, após a vítima cair, efetou três disparos na cabeça da vítima. Antônio Cauã dos Santos Carvalho morreu na madrugada da última terça-feira, segundo a PM, depois de trocar tiros com policiais do BEP. Os adolescentes chegaram a participar do velório do Cauã, usando o mesmo carro que tinham roubado. Foram no velório, enquanto, simultaneamente, a equipe do departamento e da polícia militar tentaram localizá-los. Eles ficavam se movimentando. E aí, após eles abandonarem o carro, eles saem e atravessam a avenida e, nesse momento, a PM decide abordá-los. Os dois adolescentes são os que aparecem nas imagens e o motorista do carro é maior de idade e está, nesse momento, foragido. Um deles tinha um mandado de apreensão em aberto e os dois respondem a diversos procedimentos policiais. Bom, como já havia adiantado a polícia militar, o Cauã fazia parte desse grupo de indivíduos que fez essa série de crimes, praticou essa série de crimes antes dele ser baleado e morto e agora confirmado com a apreensão desses dois adolescentes. Que, como disse o delegado, já tem uma extensa ficha aí de delitos praticados pela cidade. Douglas. Raimundo, agora está explicada aquela cena da curva, né? Quer dizer, a vítima vem, entra naquela rua... Dá pra colocar aí, Dior? Enche a tela aí, por favor. Aquela cena que eles... Ó, aí, ó. Pronto. Pode parar aí, Dior. Para aí. Pode parar aí. Pronto. Frieza aí. Ótimo. Aí, quando o carro entra, Raimundo, é porque a vítima também entrou na rua. Exatamente. A vítima entra na rua, o carro vai atrás e eles começam a disparar de dentro do veículo. Aí tem o maior de idade dirigindo e os dois menores, né, Raimundo? Isso, exatamente. Os dois menores. Segundo o... Aí eles, os dois perseguindo o Cauã e efetuando os disparos. Segundo o delegado, eles já estavam à procura do Cauã, né, há algum tempo e encontraram ele aleatoriamente aí, eles encontraram na rua. Esses criminosos... Eles encontraram aleatoriamente, foi coincidência? Foi coincidência. Eles encontraram ele na rua. Quer dizer, não estavam procurando, né? Não, eles estavam procurando vítimas. É uma prática deles saírem pela cidade, pelos bairros, à procura de vítimas. Alguém para assaltar e etc. Então, vamos lá. E, coincidentemente, encontraram o Cauã. Então, vamos lá. Eles estavam aí, de repente, alguém que está passando aí com o celular, com a bolsa, para assaltar. Aí encontraram ele. Então, continuando, eles seguem. E quando eles não... Aí eles tentam pegar a vítima e colocar dentro do carro, né, Raimundo? Isso. No momento aí dessa abordagem, eles tentam jogar ele dentro do carro, ele consegue fugir e eles vão atrás. Aí o motorista, que é o maior de idade, que está foragido, para o veículo, os menores, infratores criminosos, descem e começa a perseguição. Agora, lógico que, imagino eu que um dos tiros deve, nessa corrida, um dos tiros deve ter atingido, sei lá, um, dois, não sei. Ele ainda correndo, porque ele caiu, né? Isso. Sei lá, topou, não sei, enfim. Falta que ele caiu. Muito bem. Mas, depois de cair no chão, o delegado foi muito claro. Eles dispararam, um deles disparou três tiros na cabeça, né, Raimundo? Quer dizer, foi ali um negócio brutal. Agora, com a desculpa, não porque a mãe dele foi assaltada. Quer dizer, aí, tá, raiva, chateação, claro, que Deus o livre, que Deus a livre e me livre também, se minha mãe for assaltada, eu acho que vou ficar, sabe, pé da vida. Como se diz, fulo da vida, entendeu? Mas, assim, eu não vou pegar um revólver e entrar na pessoa para matar, entendeu? Eu vou lá, vou fazer a denúncia, vou cobrar da polícia, um resultado, saber quem é, mas, enfim. Mas aí, e outra, Raimundo, aquilo que a gente sempre comenta aqui, no caso dos dois, diversos mandados de apreensão em aberto, Raimundo. Exatamente. Resumindo, meu querido Raimundo Lima, a expressão que nós conhecemos, desde que a gente pegou, acho que no microfone, na primeira vez, eram useiros e vezeiros na prática de assalto, né? Na prática de assaltos e outras, outras, outras situações, né? Obrigado. Obrigado.